É muito louco, cara, assim, conviver com o Kaique nesse aspecto é mágico, cara, tipo, porque você vê, assim, a luta da mente querendo mais. Muito louco. Mais, cara, é foda, velho. É muito foda. É muito legal, cara, e aí você consegue enxergar qual é a mágica do esporte, né, cara, assim. A mágica do esporte é a quantidade certa no tempero certo. Como conviver com o Kaique, sabe? Ele é desse jeito, velho. Máquina. Máquina. Então, tipo, não é pra fazer o vídeo, não é conversa fiada. O cara é foda, velho. Sim, não afetaria, meu cheiro. O metabolismo está a mil, tem massa muscular suficiente, mas vamos dizer que chega lá no campeonato, não dá certo. Você vai lembrar da batata desse momento, né? Cara, aquilo ficaria na minha cabeça, tipo, mano, fez tudo certinho, mas ali, mano, tu errou ali. E qual a leitura disso? Um cara que não pega um pedaço de uma batata chips pra provar, como é que é o treino, o cardio e a dieta desse cara todo dia? Impecável, velho. É muito legal. Muita gente que está assistindo esse podcast agora tem os seus objetivos pessoais, às vezes nos estudos, no trabalho ou no shape. As nossas percepções, a forma com que a gente encara a dieta, encara o treino, a forma com que a gente encara com responsabilidade, com motivação, ajuda as pessoas a terem uma motivação melhor. É um pouco suspeito eu falar desse atleta, porque ele é da Max, a empresa que eu faço parte hoje, mas por eu estar tendo cada dia convivência mais com ele e ver a filosofia e a maneira dele pensar, até porque ele morou muito tempo nos Estados Unidos, Então, daí deve-se, a toda essa estrutura psicológica que ele carrega, é o Caíque. Tanto que eu comecei a olhar muito mais a categoria e respeitar até depois que eu conheci o Caíque. Eu tenho que ser sincero, porque ele é muito mais bodybuilder do que muito bodybuilder por aí. Bodybuilder, o que eu digo, é que bota as funguinhas. Não estou falando do mundo da classe em geral, estou falando do que bota as funguinhas, faz coreografia, etc., porque é a cabeça que ele tem, o mindset, o jeito que ele faz a sua perspectiva, o seu planejamento, o seu treinamento é digno de um atleta de verdade. Então, é o cara que hoje, mas é o cara que realmente consegue representar a altura, o Brasil, para o esporte lá fora. É o cara que eu aposto hoje, eu, é a minha opinião. É o cara que já está batendo cabeça no Olimpia, já é respeitado, já tem títulos, né? É o primeiro que eu achei isso, o Olimpia. Muita gente fala de atletas para o Olimpia, mas não vê títulos. Precisa de títulos, precisa de pontuação, que está no game, de fato. O game não é Instagram. O game é on stage. Fim de fato.